Música Uma reunião com diretores dos diversos setores do Grupo Meio Norte discutiu a cobertura da décima edição da Feira dos Municípios que vai acontecer dos dias 21 a 24 de setembro no Centro de Convenções de Terezina Essa Feira dos Municípios é realmente grande, então vai pegar todo o Centro de Convenções, os estacionamentos, vai pegar também o teatro que a gente vai ter palestra no Teatro G3, também os dois pavilhões a gente vai ter em cerca de mais de 200 estantes Então no estacionamento a gente vai ter alguns caminhões fazendo atendimento ao público, a Biblioteca do Sesc alguns caminhões também fazendo esse atendimento de mamografia, exames e tudo mais Música A transmissão do evento é uma parceria da Calou Produções com o Grupo Meio Norte de Comunicação e vai contar com a cobertura multiplataforma do grupo para mostrar as potencialidades, gastronomia e cultura dos mais de 100 municípios que já confirmaram presença no evento Um evento da grandiosidade da Feira dos Municípios merece uma cobertura também grandiosa, também especial A partir de agora a gente vai ter mais detalhes sobre o evento A gente vai estar explicando para o telespectador, para o leitor, para o ouvinte o que é, o tamanho desse evento E no dia mesmo, quando for acontecer a Feira dos Municípios, a gente vai estar através de flash através de transmissão nos quatro dias, nas quatro noites do evento, mostrando cada detalhe na feira A ideia é mostrar tudo o que vai acontecer, não só na televisão, mas também no jornal, portal, nas nossas rádios Minuto a minuto, instante a instante, a gente vai estar mostrando tudo o que vai acontecer na Feira dos Municípios Para o diretor-geral do Grupo Meio Norte de Comunicação, o evento vai ser uma oportunidade de oferecer negócios visibilidade para a cultura local, valorização dos artistas, atração de investidores e reconhecimento da culinária típica de cada região do estado do Piauí A feira é um sucesso, um sucesso absoluto Nós temos a adesão de todas as instituições do Sistema S Sebrae, SESI, SENAI, FIEP, SENAC, FECOMERCIO, outras instituições também como CODEVASP, DENOX Governo do Estado, Prefeitura de Terezina, várias prefeituras no interior do estado do Piauí Vai ser a maior feira já realizada no estado do Piauí nos últimos dez anos E a gente está muito feliz com esse resultado E não temos dúvida que nós teremos, a partir desse evento, uma mudança de mentalidade da população em relação ao quão importante é a realização desses eventos lá no Centro de Convenções de Terezina Música Música